Sejam bem-vindos a mais um episódio de Diário dos Sonhos, eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar! Começando aqui com esse sonho, que foi um sonho curto, mas foi um sonho bom. Eu sonhei que eu tava com sede e eu só tinha uma garrafa de água para tomar, mas o problema era que a água não tava saindo pelo canudo que tinha. Aí eu tentava tomar, mas só que a água não saía. Aí eu comecei a ficar desesperado tentando tirar a água de dentro da garrafa, mas a garrafa não abria a tampa. Aí eu fiquei todo mal, desesperado e daí nesse momento o sonho acabou, pessoal. Sim, foi um sonho curto, foi um sonho bom e louco também, porque nada tem a ver com nada nesse sonho. Então eu espero que vocês tenham gostado, bora para o segundo sonho. E o segundo sonho que eu tive foi esse daqui, né? Eu sonhei que eu tava na minha casa lá no Brasil normal, aí tá beleza. Aí eu tava na sala assistindo, aí do nada eu escuto alguém conversando com a minha família e disse que é a minha futura namorada, pessoal. Sim, é uma coisa meio estranho, meio difícil assim, né? Não sei se esse sonho eu já tive lá no Brasil. Se eu tive, eu tô contando aqui agora pra vocês. Se eu não tive, eu tô fazendo a mesma coisa contando aqui pra vocês. Porque esse sonho foi meio doido, né? Mas esse sonho, eu não sei de onde que veio. Eu acho que foi só um sonho comum. Mesmo eu tô começando, eu não tô pensando em nada disso ainda não. Mas esse sonho foi meio doido, foi demais, eu curti. Foi, eu acho que mais pra dar um break. Não um break, mas uma relaxada na mente. É, mostrando como seria o meu futuro com uma tal pessoa. Então, pessoal, bora encerrar. E encerrando mais um diário dos sonhos por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo. E tudo que foi dito aqui não passou de sonhos, pessoal. Então, tenham bons sonhos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho